Oportunidade na área da educação para você que quer ingressar no ensino público pela primeira vez, pela segunda vez, quer retomar os seus estudos. A Universidade Federal do Piauí realizou hoje o lançamento do edital do vestibular do Centro de Educação Aberta e à Distância. Estão sendo ofertadas vagas para 17 cursos de graduação na modalidade EAD, que é a modalidade de ensino à distância. A gente conversa agora com o Rony Oliveira para saber mais detalhes desse processo seletivo. Rony, boa noite a você. São 17 cursos, mas qual o total de vagas? Quantas vagas serão ofertadas? Boa noite, boa quinta-feira. Olá, Bia, e a todo mundo que acompanha agora o Conversa Franca. Ao todo, são 4.350 vagas que estão sendo disponibilizadas para essas pessoas, dentre esses cursos que estão sendo ofertados pela Universidade Federal do Piauí em vários campos aqui do estado, não somente de Teresina. A gente já conversa sobre isso agora ao vivo com o Reitor Judas Guedes, que vai trazer mais detalhes sobre esse edital, explicando mais também sobre esse certame. Boa noite, Reitor. Seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente quer entender, a princípio, como é que vai funcionar essa seleção para os alunos e como é que vai funcionar toda a questão do edital. Boa noite, Rony. Boa noite, Beatriz. Boa noite, caros telespectadores. Este é um processo de seleção para a entrada de novos alunos na universidade, uma espécie de democratização do acesso ao ensino superior de qualidade. Então, a modalidade à distância da Universidade Federal do Piauí está distribuída atualmente em 46 cidades. Nós chamamos Polo de Apoio Presencial às Atividades da Universidade Aberta do Brasil. São 17 cursos, 4.350 vagas e queremos trazer para a universidade os alunos que não têm nenhuma chance de estarem presentes, de estarem cursando em uma universidade pública federal, como é a Federal do Piauí. Então, é uma modalidade que a gente quer trabalhar para que seja igual à modalidade presencial. Ensino público, gratuito e de qualidade. Reitor, e essas vagas já vão ser ofertadas para o ano que vem? Já deve iniciar no primeiro semestre do ano letivo de 2025? Sim, em 2025 serão, então, distribuídos nos diversos cursos, licenciaturas, bacharelados, dois cursos de tecnólogos e, em 2026, nós teremos também um novo vestibular que já está agendado para novas vagas, novos cursos e alguns cursos que se repetirão nestas 46 cidades. Então, nós estamos planejando a educação à distância já para os próximos 24 meses. Mas o nosso foco, neste momento, é este edital, onde a prova será realizada nas 46 cidades, no dia 17 de novembro de 2024. Então, é o momento de a gente divulgar, mostrar que o edital é claro e que as pessoas comecem a estudar, porque o vestibular vai estar envolvendo língua portuguesa, literatura brasileira, conhecimentos gerais, matemática e uma redação. Então, é o momento de a gente dizer, é uma oportunidade para aqueles que querem ir para a Universidade Federal, a Universidade Nota Máxima, nós somos nota máxima no recredenciamento. Éramos três, somos cinco. Agora, nos últimos dois anos, queremos ir para uma Universidade Nota Máxima, na avaliação última, em 2022, do MEC e NEP. Então, este é o momento. Jovens, pessoas profissionais liberais, as pessoas que estão saindo do ensino médio, que estão trabalhando ou que estão também na iniciativa privada, como profissionais liberais, este é o momento de entrar na Universidade Federal do Piauí em uma das 46 cidades. Reitor, a gente só citou agora há pouco, que são 46 cidades, são vários cursos, deu alguns exemplos também de licenciatura e bacharelato, mas a gente pode saber alguns cursos que estão sendo ofertados, alguns exemplos? Nós temos Química, Física, Matemática, nós temos História, nós temos Energias Renováveis, como um curso novo, é um curso de Tecnólogo, é Gestão de Dados, temos até um curso em Agroecologia, que também é um curso novo. Então, são 17 cursos, licenciaturas básicas, bacharelados básicos e esses dois cursos de Tecnólogos para o Mercado de Trabalho. É o momento de a gente incentivar uma profissão definida em pouco tempo, com o conhecimento dos nossos doutores sendo transmitido para os nossos futuros alunos. muitas oportunidades nos diversos cursos e nos diversos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil na modalidade de educação à distância. Então, só para a gente finalizar a entrevista, eu queria saber como é que as pessoas podem fazer para poderem estarem participando desse vestibulo. Então, nós lançamos o edital, a inscrição, se inscreve e a gente faz, então, todo aquele trabalho de observar a documentação e divulga a listagem dos que estão lá para participarem do certame, realizando a prova, repito, que será no dia 17 de novembro de 2024. Então, é um vestibular normal. Tem que se inscrever, pagar uma pequena taxa, uma taxa que é antiga, uma pequena taxa. Se não puder pagar a taxa, tem a possibilidade de dispensa da taxa. É a Universidade Federal do Piauí como chapéu dos processos de ensino e de aprendizagem na educação do Estado e do Brasil. Reitor, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar e trazer essas informações para vocês de casa. Então, fica aí a data. O reitor já falou sobre quando vai ser realizada essa prova e o período leitivo já inicia em 2025, né? Teremos outros vestibulares também aí, posteriormente. Já foi dito aqui que o preparo é para pelo menos 24 meses. Então, Bia, são essas informações. O reitor queria acrescentar aqui mais alguma coisa. Não, só agradecer a Beatriz, a você, Rony, que está sempre conosco aqui, divulgando as nossas coisas boas. A universidade tem muitas coisas boas. Nós agora mesmo acabamos de aprovar um doutorado, de ontem para hoje, o doutorado de Geografia. E nessa área de pós-graduação, nós temos 105 cursos que a gente tem coordenador. Fazemos o SISU ou seleções especiais, como essa casa da educação à distância e do Pafol. Mas na pós-graduação, que agora acabamos de aprovar um doutorado, nós temos 65 cursos de pós-graduação. Quer dizer, quem já fez a graduação, a porta está aberta para você vir aqui, ensino público, gratuito e de qualidade, fazer o seu mestrado, o seu doutorado. A universidade é nossa e os professores têm tanto prazer, os diretores de centro, os chefes de apartamento, em estar atendendo. Nós queremos as salas cheias de alunos. Muito obrigado, reitor, mais uma vez. Então, são essas as informações. Bia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Rony. Agradeço também o reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Gil Dásio. Realmente uma grande oportunidade, 17 cursos. A gente citou só alguns exemplos. Acesse o site, confere o edital, é uma grande oportunidade. Tem a possibilidade de você cursar à distância, ou seja, do município que você está, não necessariamente de Teresina. Tem os momentos de encontros em que os professores são levados até determinados municípios que são municípios polo. Tem acompanhamento de tutoria à distância. Então, de fato, é um programa que acontece de maneira muito organizada.